Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 24 de junho, hoje é sábado. Viva São João Batista! As festas juninas, as festas de São João. Tem estados do nosso Brasil que estão ali fazendo a grande festividade de São João. E a gente se une a essa festa, a festa da nossa igreja. Como que a nossa igreja tem uma riqueza cultural. Olha a beleza, mas ao mesmo tempo poder olhar para a alegria. Que todas essas festividades nos traz. Porém, sem perder a alegria teológica, a alegria espiritual. Celebramos sim as festividades juninas, mas assim, sempre tendo o olhar para esses santos que tiveram uma marca muito grande na nossa igreja. Hoje nós celebramos a natividade de São João Batista. O nascimento de São João e o quanto que ele foi preparado por Deus, já com uma missão. O evangelho de hoje é de São Lucas capítulo 1, versículos de 57 a 66 e versículo 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, a sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. João é o seu nome. Então, para quem não conhece tanto, Isabel não tinha tido filho e ali ela vivia a grande dor de não ter gerado. Para a mulher que não conseguia gerar, não só naquela época, mas até hoje, é uma dor muito grande. É uma dor muito grande. Mas, por fim, eles foram agraciados. Mas aconteceu que Zacarias ali duvidou. Ele não acreditou na graça de Deus. E às vezes a gente corre o risco de duvidar. Uma das coisas que eu mais trabalho com os pacientes lá no hospital é que aquilo que a gente vai pedir, eu preciso pedir acreditando. Eu preciso pedir que Deus, acreditando que Deus pode sim fazer esse grande milagre na minha vida. Só que muitas pessoas, às vezes, ficam ali numa... Pede, mas não entrega. Pede, mas não confia. E é interessante porque eles queriam ter um filho. E Deus queria ali um profeta. Então, ele junta a fome com a vontade de comer. Junta ali a vontade de Deus com a vontade do casal. E que bonito isso, porque quando a gente olha para João Batista, a gente olha para alguém que ele já nasce diferente. Ele vem de uma forma diferente. E ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Então, ali a gente sabe que Zacarias, porque ele duvidou, a língua dele ficou presa. E por que a língua de Zacarias se solta? Porque naquele momento que Isabel fala que ele vai se chamar João e ele confirma, é a confirmação. A verdadeira confirmação de que ele havia entendido que aquele menino era um presente de Deus. Era um milagre de Deus. Era uma graça de Deus. Não era algo que ele quem fez. Então, naquele momento, a língua dele se solta. Então, aquele que duvidou, acreditou. A dúvida ficou para trás. E ele acreditou. E ali ele pode, de uma forma muito bela, vivenciar e provar para Deus a sua fé. E a gente precisa também, muitas vezes, provar para Deus. Mostrar que nós acreditamos. Tem casos que, às vezes, a pessoa está ali, pedindo uma graça, clamando uma graça. De repente, a pessoa é agraciada. E aí, sabe o que acontece? Ao invés de ela falar assim, Nossa, Deus me atendeu. Não, nossa, você viu? Deu certo. Aconteceu. Eu queria tanto, aconteceu. Não, meu irmão. Você não queria tanto. Deus fez. Você clamou. Deus atendeu. E agora você não está rendendo graças àquele que merece a graça. Você não está entregando os louros para Deus. Os louros não são teus. Os louros é de Deus. Mas, assim, é uma forma muito bonita da gente poder entender. E ali, então, a gente sabe que João, ele vivia no deserto. Ele se cobria com pele de camelo, comia mel silvestre. Ele era totalmente diferente. Eu falo que tem pessoas que, na verdade, são anjos. E ele foi aquele enviado para preparar o caminho de Jesus. Para facilitar a missão de Jesus. Então, se Jesus tinha uma missão grande, ele facilitou essa missão. Ele anunciou que viria alguém que ele não era digno de desamarrar as sandálias. Mas, ao mesmo tempo, esse alguém se coloca ali para ser batizado por ele. Esse alguém tinha ali uma gratidão por tudo que ele fez. alguém que foi usado por Deus. Que foi instrumento de Deus. E o quanto a gente precisa ser esse instrumento de Deus. João Batista nos ensina a sermos instrumento de Deus para que Jesus possa chegar no coração. Esses dias eu... Duas pessoas chegaram lá na capela, me abraçaram muito felizes e elas traziam, né, a história do quanto elas estavam felizes ali com a bênção de Deus, com a graça de Deus, mas que elas pertenciam a uma outra igreja. mas que pelo programa as missas elas tinham entendido que elas deveriam ser católicas. E pra mim foi uma alegria muito grande poder acolhê-las e não porque vinha de outra denominação, eu nunca fiquei aqui e quem me assiste, eu tenho inúmeras pessoas que são evangélicas que assistem e falo pra vocês com todo amor, com todo carinho, sem querer tirar ninguém de... Mas ali elas sentiram no coração o desejo de serem católicas e mais do que isso, sabe quando elas elas tinham feito a verdadeira experiência do amor de Jesus e poder participar desse dessa situação é algo né é algo louvável e João Batista fez isso João Batista ele ele agia dessa forma ele participava ele preparou todo aquele povo não pra ser o povo dele mas pra ser o povo de Jesus né é assim que nós conseguimos imitar João Batista quando a gente consegue falar pras pessoas de Jesus de modo que essas pessoas possam também se tornar esse povo de Jesus né então olhar pra João Batista é olhar pra esse pra essa pessoa que foi totalmente diferente mas na sua diferença ele fez a diferença porque ele apresentou esse esse Jesus caminho verdade vida pra todos nós né então que a gente possa louvar sempre São João Batista né dizer lá viva São João com toda emoção com todo carinho Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai, Filho Espírito Santo Amém